O Bom Dia Alerja traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 22 de agosto. Projeto Fanfarra Comboio leva alegria e muita música para Petrópolis na região serrana. Pesquisa do setor de comércio revela que turismo do estado do Rio cresceu duas vezes mais do que no país no mês de junho. Exposição Percepções da Vida começa hoje no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região no centro. O Bom Dia Alerja começa agora. Bom dia. As comissões da criança, adolescente e do idoso e de transportes debateram em audiência pública o respeito aos direitos fundamentais garantidos no Estatuto do Idoso, que vai completar 21 anos em outubro. O diz que idoso da Alerja tem recebido muitas reclamações pelo descumprimento à lei, que assegura o direito de dois lugares gratuitos em ônibus interestadual para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, além de ônibus intermunicipais que não param no ponto. A violência física, psicológica, violência patrimonial, entre outras denúncias que são feitas. Uma coisa que está nos assustando é a questão da violação dos direitos da pessoa idosa no transporte público. Isso nos fez fazer essa audiência pública para tratar especificamente desse assunto. Precisamos garantir o direito dessas pessoas para poder andar no transporte público de qualidade com todos os seus direitos garantidos. O que não está acontecendo, infelizmente. A luta é pela educação em gerontologia, eu diria. A gente tem que conscientizar a sociedade civil de que o envelhecimento é um processo natural e que se voltar para esse envelhecimento é ganhar longevidade, é ganhar saúde e sociabilidade. Por isso a gente quer a todo momento e essa audiência pública pode promover essa iniciativa para a gente fortalecer não só o segmento envelhecido, mas também toda a sociedade numa proposta de garantia de direitos e de acessibilidade e respeito a todas as pessoas com 60 anos mais no Brasil. A lei estadual 8.415 de 2019 determina que todos os assentos passam a ser prioritários nos transportes coletivos intermunicipais para uso de idosos, crianças de colo, gestantes, obesos e pessoas com deficiência. Na maioria das vezes, a lei é descumprida. Em conjunto com a comissão, o Detro lançou a campanha Não Finja Que Não Me Viu, Ceda o Lugar. Ela é uma campanha educativa que tem como objetivo levantar essa questão e trabalhar isso na consciência de todos os usuários do transporte para que o idoso, ele tem direito a todos os assentos, né? E fazendo cumprir a legislação. Já fizemos a nossa primeira ação no terminal América Fontenelle ontem, em que a gente conversou com os usuários do transporte, com os motoristas de ônibus, trocadores e levando essa mensagem, que é uma mensagem que a gente tenta lembrar a população, a importância do idoso, a garantia do direito do idoso. Todas as poltronas do ônibus intermunicipal é prioridade para a pessoa idosa. Só que eles entram no ônibus, a pessoa fica no celular, finge que está dormindo e tal, finge que não está vendo o idoso, que tem prioridade para estar naquele assento. Então, nós começamos uma campanha que essa lei existe desde 2019, mas ela não é cumprida. Ter leis que beneficiem as pessoas é muito bom, mas o melhor é fazer cumprir. Para isso, é preciso que haja fiscalização. A fiscalização também é imprescindível, porque o problema nas escadas rolantes, nas escadas, nos elevadores de acesso aos modos de transporte, são repetitivos. E o poder público já multei, já multei, mas só a multa não resolve, que tem o recurso, o recurso do recurso, o recurso do recurso, o não pagamento, a postergação, e o problema continua. A AG Transp é a agência reguladora de serviços públicos concedidos de transporte, que tem por finalidade acompanhar, controlar e fiscalizar as concessões e permissões de serviços públicos na área, e que tem um canal exclusivo para os usuários fazerem as denúncias. Conforme eu disse na minha manifestação, a AG Transp mantém fiscalizações regulares e agora adotou um procedimento de fiscalizações extraordinárias. Então, vários temas, não somente a questão dos assentos dos idosos, vagão feminino, acessibilidade, a estrutura das estações, tudo isso está sendo visto com uma lupa pela atual gestão da AG Transp. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, com base na pesquisa mensal de serviços do IBGE de junho de 2024, mostra que as atividades turísticas no Rio de Janeiro cresceram mais do que no Brasil. O índice do volume de serviços do turismo no estado do Rio variou 8,2% em relação a maio e 11,5% na comparação interanual, acumulando uma alta de 9,3% nos últimos 12 meses e de 5%, se comparado a maio. Isso representa duas vezes acima do índice mensal do país e quase três vezes em relação ao ano. A artista visual Mônica Toniato abre hoje a exposição Percepções da Vida, no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. A mostra apresenta 29 obras em técnica mista e acrílica, que fazem parte da série Portas e Janelas, temática que a artista desenvolveu, inspirada em suas visitas a Paraty e a Portugal, além de passagens por cidades como Paris, Praga e Viena. O músico Caillé Milfonte, marido da artista, vai tocar composições autorais durante a abertura, marcada para uma da tarde. No próximo sábado, tem Palhaçaria Sim Senhor, na Praça do Vale do Carambola, em Petrópolis, na região serrana. O projeto Fanfarra Comboio, que circula pelo interior do Rio de Janeiro, levando numa Kombi artistas circenses, faz apresentação na Serra. O show mistura música, malabares, acrobacias, danças e poesia, em clima de descontração e brincadeiras, e faz parte do projeto Caminho do Riso. O repertório musical da Fanfarra Comboio é composto por ritmos de tradições populares brasileiras, como baião, chote, coco, jongo e ciranda. Os palhaços tocam violino, sanfona, ukulele, zabumba, triângulo e chocalho, dentre outros instrumentos. A programação é gratuita. E hoje acontece o lançamento do livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano. A obra comemora os 200 anos da Constituição de 1824, a primeira do Brasil como um país independente. O evento será às 6 da tarde, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o autor do livro Douglas Libório. Bom dia, PV! Olá, bom dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. Vicente, olha só, eu vou confessar para você que eu era um péssimo aluno de história na época da escola, né? E toda vez que eu entrevisto o Douglas, eu fico assim, impressionado com tamanha sabedoria, contando um pouco dessa história, não só aqui do Parlamento Fluminense, mas de toda a história do nosso país. E hoje tem esse lançamento do livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano. Douglas, conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa de escrever um livro. Paulo, Vitor, obrigado pelo carinho, obrigado a toda a TV Alerja e todos que estão acompanhando. É uma honra estar aqui nesse dia. A iniciativa, eu diria que ela surge com a minha própria relação com o Palácio Tiradentes. Eu comecei aqui entre 2016 e 2017 como estagiário da Visita Mediada, que é uma das visitas mais emblemáticas da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, atuei na Subdiretoria Geral de Cultura, na área do Educativo, na área de Curadoria, e depois eu migrei para a Escola do Legislativo, onde hoje eu sou professor. Em 2022, a Escola do Legislativo estava atuando na revitalização do Salão Nobre e começou a organizar o seu planejamento para as atividades relacionadas ao bicentenário do Parlamento Brasileiro, que nós celebramos aí em 2024, por conta da outorga da primeira Constituição do Brasil. Nesse contexto, eu estava finalizando a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense, onde hoje eu sou doutorando, e ofertei à Escola do Legislativo, que prontamente aceitou a escrita de um livro sobre o Palácio Tiradentes, que não é só a sede histórica da Alerja, mas também é uma sede histórica do Parlamento Nacional. Então, esse livro aborda não só a história política do Brasil republicano, mas a própria história dos mundos da arte do Rio de Janeiro da década de 1920 e como nós lidamos com ele até os dias atuais. Bem, são 324 páginas, correto? Dividido em três capítulos. Como é que você fez para separar esses capítulos e o que conta nesses três capítulos? Dividir é sempre muito difícil. Eu gosto muito de trabalhar com o tripé de três, exatamente, até porque a própria fachada do Palácio Tiradentes é esse tripé. Tiradentes na Colônia, José Bonifácio na Independência e Benjamin Constant na República. No primeiro capítulo, Palácio do Poder, fala um pouco sobre o perfil do Poder Legislativo na Primeira República. Que poder legislativo é esse? Como ele se identificava? Como ele se pensava? E por que ele busca uma nova sede para a Câmara dos Deputados? Já que esse poder legislativo buscava uma nova sede, que sede é essa? Temos o segundo prédio, o segundo capítulo, perdão, Palácio da Memória, em que nós discutimos as transformações da arquitetura da cidade do Rio de Janeiro. Época da construção do Museu Histórico Nacional, da demolição do Morro do Castelo, da exposição do Centenário da Independência do Brasil e como que a Câmara dos Deputados chega nesse estilo histórico para a arquitetura, esse estilo que remonta à antiguidade greco-romana. E é um prédio que enche os olhares para todo mundo que passa. Por isso, o terceiro capítulo é Palácio dos Olhares, que oferta uma visita mediada a cada obra de arte, começando de Tiradentes, o que ele viu em quase 100 anos de existência do Palácio, perpassando a escadaria e adentrando cada espaço que a todo momento é visitado pela população fluminense nacional. E tem uma relação também interessante sobre o Palácio Tiradentes com o Carnaval Carioca. Conta um pouco também sobre essa relação. Eu diria que essa foi uma das melhores surpresas que eu tive nesses quase oito anos de pesquisa sobre esse prédio. Esse prédio é um dos principais programas artísticos e decorativos da história da República no Brasil. Nós temos aqui nessa fachada 11 escultores. É a primeira grande geração de escultores que vai promover a modernização das artes no Brasil. E é uma geração de escultores que vai estar para além das escolas de belas artes. Eram escultores carnavalescos. Ao mesmo tempo que esculpiam a estatuária dessa fachada, Confeccionavam os carros alegóricos das grandes sociedades carnavalescas na época. Clube dos Democráticos, Fenianos. Então, de certa forma, esse programa decorativo nos faz pensar a relação entre política e boemia como ela não é separada. Que faz parte da própria essência da cidade do Rio de Janeiro. Que é uma vida urbana muito vibrante. Então as manifestações vêm para cá como também as atividades carnavalescas ocupam essa escadaria. A cerimônia de lançamento desse livro é hoje, 6 horas, aqui no Palácio Tiradentes. Como as pessoas podem ter acesso a esse livro também? Todos estão convidados para o lançamento hoje, às 6 da noite, aqui no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. E posteriormente nós teremos um e-book que será disponibilizado no site da Assembleia. E eu deixo aqui também uma recomendação muito feliz para que todos possam conhecer o Palácio Tiradentes através da visita mediada. Que é realizada de 10 às 5 da tarde, segunda a sexta. É uma das visitas com mais qualidade da cidade do Rio de Janeiro. Profissionais da área de História, Ciências Sociais e História da Arte. Obrigado, Douglas. E parabéns pelo livro. Vicente, volto com você no estúdio. É, Pepe, como você disse, a gente fica aqui ouvindo o Douglas. É uma aula de história toda vez que a gente entrevista ele, toda vez que a gente conversa com ele. E ele sempre nos dá dicas importantes sobre a história do Palácio Tiradentes. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado. Aqui na tela, Cantagalo. Você vê aí que está com sol, 21 graus nesse momento. Macuco, também com sol, 21 graus. Mendes, 19 graus, com sol também. E Rio Claro, também com 19 graus e também com sol. Vamos ver agora como está o tempo aqui no centro do Rio. Você vê imagens aí da central do Brasil, a estação mais importante do Rio de Janeiro, com muito movimento sempre pela manhã. Você vê que o tempo amanheceu nublado, está um pouco cinzento, né? Nesse momento faz 20 graus. A máxima prevista para hoje é de 34 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. E daqui a pouco, às 10h30 da manhã, tem a transmissão ao vivo da sessão que vai analisar os projetos da ordem do dia direto do plenário. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho